Olá pessoal, eu aqui mais uma vez Patrício Campos da TV Agora Paraíba na série de entrevistas, como nós prometemos, com os candidatos a conselheiros tutelar aqui da cidade de Serredonda. E mais uma vez comigo nesse momento está o candidato que é conselheiro, que é o Davi Machado. Boa tarde Davi, obrigado por aceitar o nosso convite para a nossa entrevista. Boa tarde Patrício, boa tarde a todos do Agora Paraíba e a todos os telespectadores dessa entrevista. Davi, então vamos para elas. Cinco minutinhos, rapidinho passa. Por que ser candidato à reeleição ao conselheiro tutelar da cidade? Patrício, eu acredito assim, ser candidato à reeleição para o conselheiro tutelar para que continue o trabalho e o compromisso que eu venho desenvolvendo na minha função de conselheiro tutelar aqui no município de Serredonda. E por amar essa profissão e me identificar com ela. Explica um pouquinho para as pessoas de casa o que faz um conselheiro tutelar de fato. As atribuições do conselheiro tutelar hoje, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é justamente defender as crianças e adolescentes, fazer garantir, conforme o ECA, o direito da criança e do adolescente, aconselhar o pai, aconselhar a mãe, aconselhar a criança, o adolescente, a família de modo geral, e encaminhar as crianças e os adolescentes aos órgãos que promovam a educação, saúde, lazer, que é a garantia dessas crianças e adolescentes. Davi, você está indo para o seu terceiro mandato, você vai estar se candidatando para o terceiro mandato, não é isso? Para o terceiro mandato. Explica para a gente, você tem mais do que conhecimento disso, hoje em vários lugares, em várias cidades, é considerado o conselheiro uma profissão de risco. Quais são esses riscos? Patrícia, esses riscos, na verdade, às vezes até sobre a vida, né? A nossa vida como conselheiro, por quê? Quando entramos numa área de conflito, em que vai ser, digamos assim, nós vamos para aquela ocorrência, que somos chamados, e chegamos lá, encontramos pessoas que muitas vezes não entendem o papel, não querem receber bem, por estar infringindo a lei ou cometendo algo infracionário que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e às vezes quer justamente agredir verbalmente, fisicamente, e por isso nós corremos esse risco, né? Na sua opinião, como a população pode ajudar o conselheiro? A população, na verdade, pode ajudar os conselheiros a, divulgando primeiramente, qual é o trabalho e o papel do conselheiro, e que o conselheiro não está ali para punir, na verdade ele está para defender a criança e adolescente, punir se houver questões infracionárias, encaminhar para o Ministério Público, encaminhar para os órgãos competentes, mas a população pode ajudar denunciando, né? Através hoje do Disque 100, que é do Governo Federal, através do 123, do 123, que é o direito das Secretarias Humanas do Estado, né? E até mesmo pelos telefones do Conselho Tutelar, dos conselheiros tutelar, e ajudando aonde está acontecendo os problemas, as adversidades que estão acontecendo, para que a gente possa realmente agir, ter conhecimento, porque muitas vezes nós somos julgados o seguinte, o Conselho Tutelar não faz nada, essa não é a realidade. O Conselho Tutelar hoje tem um papel importante, sim, na sociedade, de defender as crianças e adolescentes do nosso município, e só podemos tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, quando o fato é noticiado até nós, conselheiros. David, hoje aqui na cidade de Serra Redonda, ainda existem muitas crianças entrando em festas, em bares, ingerindo bebidas alcoólicas. Você, Seleito, o que fará para intensificar essas rotinas aí das crianças? Patrícia, nós vamos continuar o nosso trabalho que nós implantamos. Eu, como conselheiro e presidente do Conselho Tutelar, eu implantei a questão das rondas na cidade. Isso para inibir mais a situação nos bares, fiscalizando os bares, fiscalizando e aconselhando os pais, os responsáveis e até mesmo os adolescentes, como nós também criamos o projeto de palestra nas escolas, mostrando a realidade para os jovens sobre as drogas, sobre a bebida, que não deixa de ser uma droga, porque se ele entrar no alcoolismo, com certeza ele vai passar por uma situação de viver uma vida complicada e desorganizada. Aqui em Serra Redonda, nota-se que a população ainda não dá muito crédito aos conselheiros tutelares. O que incentivar a população a ir até as urnas no dia 4 de outubro para dar o seu voto, escolher o seu candidato, escolher, na verdade é uma escolha, escolher a pessoa para ser o conselheiro da cidade, um dos conselheiros? Eu acredito que as pessoas devem ir pelo fato de entender qual é o papel do conselheiro, porque as pessoas às vezes querem confundir o papel de conselheiro com o papel de polícia. Digamos assim, a criança ou o adolescente está fazendo algo e diz assim, olha, o conselho tem que vir aqui, tem que punir, tem que pegar pelo braço, e a gente sabe que a realidade não é essa, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite esse tipo de coisa. e entender que o nosso papel é aconselhar, é fiscalizar, é punir aqueles que na verdade também estão infringindo a lei e cometendo crimes ou coisas infracionais contra a criança e adolescente. E o papel da sociedade é dar credibilidade a esse compromisso, a essa responsabilidade que nós temos com as crianças e adolescentes do nosso município. Davi, olha para aquela câmera ali e diz por que as pessoas devem votar em você no dia 4 de outubro. Eu peço a todos os eleitores, mais uma vez, a oportunidade de me dar esse voto para conselheiro tutelar, para que o meu trabalho, o compromisso e a responsabilidade que venho desempenhando ao longo desses anos na frente do conselheiro tutelar, possa continuar. Peço o seu voto, amigo eleitor, amiga eleitora e a todos. Voto no dia 4 de outubro, Davi Machado, número 7, para conselheiro tutelar.